Saiam com seus filhos especiais, excepcionalmente lindos, tenha força e a mão, mostrem eles ao sol, ao sol da liberdade. São autistas, são excepcionais, são doentes, são aleijados, são cegos, mas são nossos filhos da vida. Filho na voz, mãe, quero é vencer, mesmo sendo um autista você vai ver. Noites de choro eu nunca vou esquecer, casa não vai mais molhar quando chover, nunca mais vamos sofrer, família vai parar de mexer, autista vem quanto vê. O abuso não vai ter, agora é pra valer, criança especial no poder, tipo o STC ou autismo, é relatividade e igualdade ninguém vê. Mano, mas deixa que vamo injetar, vendo no sonoro e pá, falta do pai não está, e quando estiver não me procurar, sou filho da favela que acabou de gerar. Risos a criança, vou parar, a zoeira acaba, é o Miguel na voz, pra aqueles que duvidam, olha a prova viva, segura minha rima, nunca desista da vida. Sou rapper, autista, me ensina a trilha, o coração azul não brinca, cada é o dinheiro que destina, e tu comove-se com a sua filha. Imagina a irmã na cinta, autista, vingativa, olha a periferia, Miguel na pista, Barraco Beats, nascer, é pique-se, na vida que limita, é mais que religião. Miria preconceituoso, não é fogo, é mão divina, de novo, se fosse seu filho, escreveria fogo no racista, militaria, todas as fitas, agora que não sou alegre. Barraco Beats, dedo na ferida, é o elixir da vida. Pra de quem desacredita, a prova viva, fazemos arte com alegria, não é autista, é barraco na linha, são lágrimas de sangue que evita. O mano na esquina, quantos morreram por mim, na noite triste, que me senti orgulho de mim, enxuguei elas pra estar aqui. É a trilha que o autista segue na filha, agora é a sua vez, chega e mostra que a gente também, que o preconceito vai vencer. Não chore quanto imitar você, seja exemplo, sem vender, não é nada, por acaso vai vir. Você lembra, mãe, meu nascimento, seu sofrimento, agora vem dizer que estão dentro, não precisa. Miguel, orgulho do beat, montamos esse feat, porque você merece, mano, comece a escrever as linhas. Chorando, você não merece ser tirado por fulano, porque quando estiver no topo vão querer um pouco montar. Eu tenho isso na rede, falando que sempre esteve junto, o coletivo te conhece como marca única, moleque. Ninguém vê você como autista, se te vemos como a Whitey, você nos não querem no barraco. Mas por outro lado, você se interessa de fato, aprendeu a rima porque já observava. Foi daí que vimos ser natural, dom pai espiritual. Se o rap não tiver uma vida só em marral. Eu tô vendo quanto a pátria amada tem sido gentil com seus filhos, não oferece apoio às famílias que convivem com o autismo. Não são autossuficientes, precisam de incentivo, mas quando puder eu falei pra trazer isso a todos os filhos. Eles não são queridos, não, não se incomoda, então patrocínios na televisão. Empresário quer abatimento de imposto previsto na legislação. Não percebe quanto levam a sério, isso deveria ser missão. Não é vitivismo, não, poderiam ser seus filhos. A pátria amada seja gentil, eles também são seus filhos. A terra são seus filhos, o vento é rima, tentando trazer pro lado claro da força a todos os filhos. O que você me falou? Tchau!